O juiz suspendeu o ato e redesignou para o dia 19, no mesmo horário, o julgamento. Esse júri vai ser adiado, o acusado acaba de constituir um novo advogado e, pelo princípio contraditório da defesa, é o direito dele trocar. E esse novo advogado constituído se habilitar nos alvos e tomar a ciência da acusação que pesa para fazer o júri uma nova data, que, felizmente, tínhamos pauta. Será no dia 22, agora de julho, às 9 horas, aqui no Fórum. O processo, como todo o que envolve um contexto familiar, é muito triste. A morte é sempre triste. Mas um processo no seio de uma família, um crime que acontece no seio de uma família, ele tem uma carga emocional de tristeza muito grande. Mas as entrelinhas de cada depoimento levam ao Ministério Público a absoluta certeza de ter sido ele o autor intelectual desse crime. Só ele teria interesse. Só ele ganharia com a morte da Coutinho Público. Às vezes, ela ia com a dispensa que tinha na cozinha. Às vezes, quando chegava um freguete, dizia assim, Dona Alzira, ela rentava para essa dispensa. Já para não falar com o freguete, para ele não se arretar com ela. Eu acho que eu, meus irmãos, eu estou na justiça. Porque foram oito anos. Oito anos sem o carinho da minha mãe, sem escutar a voz da minha mãe. Ou seja, ele nos proibiu, de forma um de outro, ele nos proibiu de ter esse contato. Mas tudo muito bom, mas todos nós estamos a fazer isso. Nós somos muito bons e 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 bons. Obrigado por assistir.